Olá, estamos aqui dando continuidade ao plantão da educação, diretamente da Assembleia Legislativa. Estivemos aqui na presidência da casa, entregar a carta ao presidente Evandro Leitão, juntamente com a CNTE, juntamente com a Frente Norte-Nordeste de Catapeocchi, para dizer que queremos que a Assembleia Legislativa acelere a discussão e aprovação dos projetos que interessam à educação. A liberação para cursos de mestrado, doutorado de professores, aprovação da gratificação dos coordenadores financeiros, secretários escolares. Queremos também que a casa nos apoie na garantia do piso na carreira dos 33%. Queremos que a Assembleia possa fazer frente ao lobby do mal, que quer acabar com a subvinculação no STF. E queremos acelerar a discussão dos precatórios do FUDER para garantir a segurança jurídica aqui no Ceará. Então nós estamos cobrando do governo Adolfo Amito Santana e da Assembleia Legislativa, poder executivo e legislativo, para que as questões da educação, questão do concurso público, da convocação, possam ser aceleradas. Nós não abrimos mão do piso, da carreira, da dignidade dos precatórios. E quem faz a luta vai fazer a cobrança sim. A C sicheridade do recebo branches. A C kitchen da are esencada. Teste o Speaker. A CIDADE NO BRASIL accelerate ofta transpir robot A CIDADE NO BRASIL Ê Terce decente, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL